Hoje a gente está na Tecnopulc, a gente está numa parceria com eles para um evento sobre governo inteligente, Smart Gov e Smart Cities. O evento está dividido em duas partes. A primeira parte é discutir governo digital e transformação digital a partir do governo. O que é que o governo pode fazer para melhorar os serviços ao cidadão? Então toda uma discussão que tem gente do governo federal, tem gente de outros estados, tem gente da Estônia que vai contar suas histórias para a gente. O governo tem que ser cada vez mais aberto à discussão e poroso para novas estruturas, novas ideias. O mundo está já digitalizado, as pessoas convivem com tecnologia, então elas esperam os mesmos resultados do governo. O governo tem que ser ágil, tem que ser inovador e tem que estar à frente desse movimento. Reconectar governo e sociedade, colocar o governo na velocidade da vida das pessoas, esse é o grande desafio. Um passo importante que a gente dá quando a gente recria a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia no nosso governo, quando a gente faz esses eventos, quando a gente se propõe a ter um governo 100% digital na liderança da nossa Secretaria de Governança e Gestão, a gente está buscando essa reconexão de governo e sociedade para melhorar a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto